Olá pessoal, estamos aqui na sede da CBF e eu vou conversar agora com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e também do comitê organizador local da Copa, José Maria Marim. Presidente, o senhor ainda está muito emocionado, afinal de contas, o senhor vai ter o nome colocado na nova sede da CBF. Primeiramente, eu queria, do fundo do coração, em meu nome, em nome da minha esposa, a Neuza, e tenho certeza absoluta, em nome do meu filho e do meu neto, Joaquim, de poucos meses, agradecer a iniciativa de um grande companheiro, de um grande amigo, meu querido amigo Delfim, que propôs, que teve a iniciativa de propor essa homenagem. Agradecer a todos os meus companheiros e parceiros, de diretoria, os presidentes de federações, os presidentes de clubes, porque essa homenagem tem uma importância capital na minha vida. Como homem público, como ex-governador do estado de São Paulo, primeiro, uma homenagem do futebol, e segundo, uma homenagem, eu estando vivo, eu estando vivo. E receber uma homenagem, estando vivo, nós sentimos no nosso coração, sentimos na nossa mente, o significado dessa homenagem, que foi o significado de uma grande amizade, dos homens responsáveis pelo destino do futebol brasileiro. E poder desfrutar dessa homenagem, com os amigos que me prestaram essa homenagem, com a minha família, em vida, em vida. Aí que está a importância de Delfim, meus companheiros presidentes de federações, meus parceiros, presidentes de clubes, desfrutar dessa alegria, na companhia, dos queridos amigos, dos queridos familiares. Então, tendo ocupado tantos vários na minha vida pública, no futebol, no futebol, eu venho, então, encontrar a coroação de toda uma vida dedicada ao futebol. Devo quase toda a minha vida ao futebol. Graças ao futebol, me formei em Direito, graças ao futebol, cheguei ao governo do estado de São Paulo, graças ao futebol, conheci minha esposa, com quem estou casado há mais de 55 anos, e mais cinco anos de convivência. Então, é uma ocasião muito, mas muito feliz e marcante na minha vida. E eu queria, então, do fundo do coração, voltando ao início das minhas palavras, do fundo do coração, expressar a minha maior gratidão, minha maior gratidão aos meus companheiros do futebol. Presidente Delfim, queria que o senhor falasse, então, sobre a sua homenagem justíssima ao presidente José Maria Marim. O presidente José Marim, meu amigo há quase 40 anos, ele citou aqui uma frase muito importante, homenagem se faz em vida. Esse negócio de fazer homenagem depois de morto, na realidade, não é uma homenagem. Porque ele não vai saber que foi homenageado. A pessoa precisa saber que foi homenageado. A pessoa precisa saber que cumpriu com a sua missão e que fez alguma coisa por uma causa que ele abraçou. Foi o caso do nosso presidente. Ele abraçou uma causa. Ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, ele foi deputado na minha época, ele foi presidente da federação na minha época. Chegou a vice-governância, a governança de São Paulo. Ele tem uma vida pública e uma vida dentro do futebol inigualável. Muito difícil alguém no futebol brasileiro ter a vida, o trabalho, a dedicação que ele teve a tudo que ele participou durante a sua estada aqui nessa terra. Então, eu achei mais do que justo. Eu fui da comissão, eu fui o primeiro que cheguei lá, vi o prédio, junto com os companheiros. Indicamos ao presidente. O presidente comprou o prédio. O presidente investiu. O presidente teve ideias na reforma do prédio, na adaptação do prédio para o que a CBF precisava. Ele foi o grande arquiteto da realidade, porque saiu da cabeça dele um museu e tantas outras coisas que esse prédio precisava. Então, eu resolvi hoje, que é a última assembleia que se faz aqui nessa casa alugada. e vamos, no início de junho, para a nossa própria casa. Eu resolvi fazer homenagem a quem realmente merecia, que era ele. E, ao fazer homenagem a ele, fiz a dona Neuza, fiz aos seus filhos, aos netos, e faço essa homenagem em nome, tenho certeza, de todo o futebol brasileiro. Obrigado, presidente Delfim. Parabéns, então, para o presidente José Maria Marim. Ele completará 82 anos agora, no próximo dia 6 de maio, e é um presente também. E o nome dele ficará na nova sede da CBF a partir do dia 4 de junho, quando será inaugurada. Aqui, do Rio de Janeiro, Sandro Miranda, para a CBF TV. Obrigado. Obrigado.